O nosso querido amigo Tio Menta que nos trouxe aqui para conhecer você, conhecer a emissora Junto também o nosso querido amigo João Paraíba que está gravando, com certeza vai colocar lá na internet Devolvendo também a emissora da estação FM E eu vou deixar o meu abraço já inicial aqui, um abraço bom jesuense Lá para quem não sabe, perto de Vacaria, Terra da Gila, deixar meu abraço bom jesuense Nossa saudação também ao Rafael Siqueira, bom dia Rafael Valéas, boa tarde, bem-vindo Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, filhos do amigo Trazendo um pouco hoje da música serrana, né? Que a gente vem lá da serra, estamos de certa forma ainda pertinho da serra Eu acho que aqui ainda com tempo, mas a gente aumenta Então é um prazer muito grande estar aqui pela primeira vez Espero que seja do agrado dos amigos Com certeza será, o seu aumenta, como lhes disseram, o seu aumenta e o seu João Paraíba estão aqui São também divulgadores do tradicionalismo da música gaúcha Mas a gente quer saber um pouquinho aí do trabalho de vocês, a trajetória Como é que surgiu a dupla pareceria de vocês aí também, por favor Pode começar Então, por acaso, a gente está aqui na frente de um dos responsáveis, né Carol? Sim A gente se conheceu, se não me engano, foi em 2018, né Timbeta? Justamente No rodeio da vacaria E a gente já tocava alguma coisa assim de brincadeira A gente, a Carol, para quem não sabe, a gente além de uma dupla de gaiteira A gente também é um casal, né? Conquistei a prenda, mas... Isso facilita ou não facilita na hora do ensaio, da apresentação? Olha, aí depende do dia, né? Conforme acorda, né? É certo Mas um dos grandes responsáveis, sem dúvida, a Timbeta e também o seu Neuci lá Um grande amigo lá de Caxias Nos incentivaram a continuar a dupla, né? Porque a gente tocava assim de forma de brincadeira, né? Sim Então, com o apoio deles e de tantas outras pessoas que nos falavam Mas vocês têm que montar uma dupla Ah, mas vocês têm que fazer uma dupla Porque é bonito vocês tocando junto E a gente foi ganhando força isso Então, resolvemos abraçar isso de forma mais séria, né? Quando a gente voltou a buscar o nosso grande mestre Paulo Siqueira, né? Lá em Caxias Professor de Música O grande gaiteiro que tocou com o Oneide Bertucci Então, muito inspirado nos irmãos Bertucci No Paulo, no Oneide, no Dauto, no Itajaíba e tantos outros Feras da música serrana, né? São referências pra vocês Referências pra nós A gente vem mantendo essa caminhada nesse mesmo trilho, né? Perfeito Então, acho que a gente vai ouvir a primeira agora E depois a gente conversa mais um pouquinho, pode ser? Com certeza Vamos lá, então Pelo grito se conhece Vem ao longe o teu peito Já se ouve a boiada E as batidas do sincero A tropa vem se espalhando Vem seguindo o madrinheiro Pelando a poise da tropa Sempre alegre ao cadeiro Junto com a peonada Vem gritando o tropeiro É na costa de um capão Ou na beira de uma guarda O tropeiro encosta a tropa Para fazer a cesteada Tirando-lhe uma broaca A chaleira em fumaçada Um saco de revirando Carne e gorda bem chateada Um saco de revirando De nada, patrão É a saudade no meu coração Vou entrar na boca da noite Contando sua garrochada Em cima de seus filengos Vai gritando a peonada No romper da madrugada Cantando sua toada Se ouve o grito do ronda Botando a tropa na estrada E o tropeiro vai-se embora E o tropeiro vai-se embora Seguindo sua jornada Só o rastro da tropeiro vai-se embora Pela estrada em poeira E o tropeiro vai-se embora Música Olha só, muito bem, hein? A dupla é afinada, né? É seu momento. Tem uma harmonia aí E é a bonita música de vocês. Parabéns pela execução. Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder